Olá pessoal, vamos fazer um tutorial bem rapidinho aqui, vocês viram essa abertura aí com as engrenagens e vamos fazer essa engrenagem só usando um shape layer, mostrar para vocês como é versátil, vocês podem fazer as engrenagens depois texturizar ela com metal como eu fiz aqui, enfim, a imaginação é um limite, mas vamos para essa engrenagem rapidinho aí, eu vou criar uma composição nova para a gente começar a fazer essa engrenagem, opa, o microfone aqui deitou-se, já está de pé, então vamos lá, nós vamos criar um shape layer aqui em cima direto, layer, new, vamos criar aqui um new shape layer, vamos no edge aqui, vamos adicionar uma elipse, uma polistar, uma estrela, feita, feito isso, a gente vai vir aqui na polistar e vamos mudar os points dela aqui por default, vem em 5, vamos mudar para 10, ok, vamos agora no inner radius dela aqui, que vem em 50, vamos para 270, vamos aqui no outer radius dela e vamos colocar 350, já está alguma coisa parecida aí, né, e vamos no inner outer roundness dela aqui, vamos colocar 200, e vamos alterar o outer roundness aqui dela para 142, e vamos adicionar aqui também um fio, é de, ou tanto pode ser adicionado por aqui as características do layer, como por aqui também, olha, adicionar um fio, vamos mudar ele para branco, só para a gente poder ter uma boa visão, a gente já tem aqui o escopo, tá, agora a gente vai fazer mais alguma coisa, dentro do mesmo shape layer, vocês podem deixar, vem no add e adiciona uma elipse, adicionamos uma elipse, vamos no elipse patch, aumentar o tamanho dela um pouquinho, vamos deixar assim, daí para frente, pessoal, tudo isso é o gosto de vocês, aí vai depender da engrenagem que vocês querem construir, mas é bom a gente acompanhar, só porque as técnicas vocês vão usar em vários layers, tá, aumentei o size, eu tenho duas elipse, e agora eu vou no add aqui, adicionar uma propriedade que é chamada merge patch, no merge patch, vocês vão vir aqui, abrir essa propriedade de merge patch, onde está add, nós vamos colocar aqui em exclude intersecciones, pronto, já aconteceu aí o nosso fio, novo aí da nossa elipse, agora vamos novamente aqui no edge, e vamos adicionar mais uma elipsezinha aqui, agora vocês podem aqui alterar o tamanho, ok, prontinho, vocês viram como é facílimo construir uma engrenagem no after effects, partindo de um shaper, né, agora se vocês, a rotação, é óbvia aqui, né, marca um keyframe, leva para o final, vamos dar três voltas completas aqui, tá. Agora, vamos fazer uma técnica aqui de texturização, que eu não ensinei no outro tutorial para textura, né, vamos criar um novo layer, layer new, sólido, da cor preta, vamos dar ok, esse layer está por cima, e vamos levar aqui o mod dele aqui para dancing dissolve, isso serve para vocês texturizarem qualquer coisa, tá. Clicado em cima dele, a gente vai pegar o paint tool e vai criar uma máscara aqui, olha. Vamos criar mais ou menos assim, depois a gente ajusta quando aparecer aí, olha aí. Como ele está em dancing dissolve, a gente agora vai nele, digita o M para abrir a máscara, clica na máscara e pressiona M, vai na máscara e pressiona F de fader. É só dar o fader que a textura aparece, a quantidade que vocês quiserem, tá vendo, ó. É assim que foi feita a textura dessas engrenagens que você vê aí na abertura. Se vocês quiserem texturizar ela mesmo, eu vou tirar tudo isso que eu fiz aqui e vou trazer uma textura de metal aqui para baixo dessa engrenagem aqui, agora é só a gente vir aqui e dar um alpha matte, né, e está pronto aqui. Percebam que eu fiz a engrenagem girar primeiro, então a textura está parada. Vou tirar esses keyframes todos aqui, para que isso não aconteça. Quando eu ponho alguma textura de metal, eu venho aqui e pré-componho o meu objeto. Pré-compos, agora sim eu posso dar rotação que gira tudo junto. Já vou aproveitar aqui e dar mais uma dica rápida para vocês verem como o shape layer é muito versátil, né. Vamos fazer aquela correia que eu fiz naquele tutorial lá, aquilo lá é brincadeira de criança. Vamos pegar o pen tool, vou tirar o fio aqui do shape layer, ok, e vou trabalhar só com o stroke. Vou deixar com o stroke aqui de 16, vai. Clico aqui, clico aonde eu quiser que a correia vá, né. E vou adicionar uma propriedade do shape layer, venho aqui nele e adiciono o offset parts. Olha que beleza, está pronta a nossa correia aqui, olha. Basta a gente mexer no amont, vamos deixar da largura que a gente quer. Vem no meter join aqui e round join. Para ela dar uma sensação, se você quiser rotacioná-la, você vai vir aqui embaixo aqui no stroke, nas propriedades do stroke, né. E vamos só acrescentar aqui o dash, clicando no mais. Prontinho. Como é que roda isso daqui? É muito fácil. Você vem aqui no dash e no offset e depois você acrescenta movimento aí para o lado que você quiser. Valeu pessoal, esse foi um tutorial bem rápido só para mostrar para vocês a versatilidade do shape layer, fazendo engrenagem. Se inscreva no meu canal, assista os meus tutoriais para iniciantes. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.